Fala galera, beleza? Aqui o Faleu Ale, seja bem-vindo a mais um vídeo do 7DS e galera, vou falar pra vocês 7 coisas que vocês precisam fazer antes que a atualização acabe, tá? E bora começar pelo básico, todos os eventos relacionados ao painel aqui, beleza? Graça do anjo, se você tem alguma coisa acumulada assim como eu, hoje eu vou farmar loucamente ali o Nidiroog, beleza? No mínimo 19 vezes, tá? Então, faça aí o que você tem que fazer, beleza? Outra parada em relação ao Hawkezinho aqui, tá? Eu também, olha só, olha o vacilado, ele vai perder 5 diamantes, hoje eu vou meter o louco pra pegar esses diamantes aqui, tá? Então não perca nenhum tipo de recurso grátis aí, tá galera? Desubida de etapa também, faça tudo, pegue tudo. Bora lá, em relação a torre também, bem fácil, tá? Dê o gás aí e finalize ela. Se você não pegou isso aqui ou ainda não fez os capítulos, hoje é seu último dia pra fazer, tá? Mete o louco, porque cara, esses diamantes são os mais fáceis aí da história, é só ter feito o capítulo, então mete o louco com força. Mais morrinha ali do Forte Sogro, está fácil também, é de evento, é o último dia. Equipamento de impulso, acho que até acabou já, acabou na semana passada, né? Enfim, aqui do PVP. Troca, lojinha de troca do King, mete o louco, cala lá caso você ainda não trocou as coisas importantes. E evento de apoio de gravação da Merlin também, né? Se você quer fazer algum equipamento R, por exemplo, pra Megelda que tá chegando, pra algum personagem que tá chegando aí, não esqueça e faça hoje, tá? Que vai tá com descontinho aí, bonitinho já, tá? E beleza, outras coisas de evento de poder aqui, galera, que é bem legal e interessante, é por exemplo, você quer upar algum personagem, tá? Você vem aqui, no meu caso, falta um, dois, três personagens pra botar por 80, tá? Então bora lá, vou fazer aqui, e quando eu for upar esses personagens, tem uma chance maior de utilizar menos pote, consequentemente menos ouro, tá? Então você vem aqui, faz assim, tem chance de dar super e ultra sucesso, bora ver? Ó, bum, nem precisei gastar tudo, e com isso dá uma vantagenzinha, parece ser pouco, né? Mas quando você vai upar 10, 15 personagens aí, essa pequena diferença em um pote e outro vai te ajudar bastante, tá? Então aproveita, galera, ó, beleza? Essa economia bem simples, mas que vale a pena, tá? Acabou meus livros, cara, que triste. Enfim, deixa eu só finalizar aqui esse up e a gente vai pra próxima dica, que vai ser em relação aos equipamentos, tá? Quando você vai reciclar ali na Diane, também tá com taxa de super e ultra sucesso, aproveite, tá? Aproveite hoje aí, caso você, né, queira avarruxando aí pra poder vender na Diane de uma vez, vai ser o último dia também, tá? Em relação a isso, então faça, galera, só isso que eu tenho a dizer, e tente acumular o máximo de pedra de despertar possível. Tá? Bora lá. Em relação ao evento da bag, mesma coisa, se você ainda não farmou aí pra tentar finalizar aqui e jogar 3 vezes free, mano, vai e corre atrás dessas paradinhas pra poder meter o louco, tá? É um eventozinho que tu pode pegar até 25 diamantes, depende muito da sua sorte, entendeu? Sou azarado, vocês me conhecem, né? Enfim, continuando, labirinto, meus irmãos, labirinto também, últimas horas aí pra você fazer o labirinto, cara. Meta o louco, vá atrás dos seus diamantes, beleza? Eu basicamente já finalizei tudo, a única coisa que falta pra mim pegar aqui na lojinha é isso aqui, tá? Mas na minha opinião não vale a pena o esforço, beleza? Então, meto o louco aí, caso você não pegue os diamantes, a carta, que é o principal, o pingente, tá? Passa pelo menos isso, porque é muito importante, tá? Não tem muito o que falar, cara. Deu gás. E tá, se você não conseguiu completar o labirinto, mano, pega seus 30 diamantes, porque hoje é as últimas horas mesmo, beleza? Deu gás. Outra paradinha também é Final Boys, tá? Eu já garanti aqui minhas recompensas, já também finalizei a loja, tá? Então, se você ainda não fez isso, cara, deu gás aí. Infelizmente a loja é bloqueada, né? Um pouquinho aí por dia. Então se, pelo menos, você te pegar as skins, as cartas, as coisas mais importantes aí, não deixe de fazer, porque vai que seja um conjunto de cartas importante no futuro, tá? Então deu gás pra você pegar suas recompensas aqui no Final Boys também. Tranquilo? Em relação ao Hawk Pass, tá? Vai sair uma skin aqui do Hawk Pass, galera. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa aí é a skin da... Melhor... Olha, na roupa que fica mais fácil. Da Merlin, beleza? Vai ser a skinzinha da Merlin. Então se você quiser comprar essa skin, totalmente free aí, deu gás. E é o último dia, cara. Tá? Último dia. Ver o que você acha mais importante, caso você só tenha pra uma peça. Se é o Red Pierce que dá mais pontos de vida, se é as roupas que dá mais defesa, ou se é a arma que dá mais ataque. E compre, tá? E a do Kuzaki e a do Chandler vão continuar aqui, beleza? E vai estar chegando a do Scanor, tá? A do Scanor vai estar chegando aí. Então, pra tomar sua decisão, vai ser o último dia pra comprar essa skin também. Beleza? Outra coisa, meus manos, muito, muito importante também, é em relação ao banner do Ludo, tá? Caso você queira sumonar no Ludo, queira pegar ele aí, ou então algum personagem do banner que você esteja afim, é o último dia do banner também, tá? Dê o gás aí, né? Vai até o final se você quer pegar ele, sumone, enfim. Outra paradinha em relação ao banner é o banner free, meus manos. O banner free termina hoje também, dia 27 do 3, tá? Então não perca essa oportunidade de pegar esses personagens free. Eu vou sumonar aqui com vocês, tá? Basicamente, acredito que eu falei tudo aqui, não esqueci de nada. Uma dicasinha extra a mais, tá? Que eu posso dar pra vocês. Tente fazer aqui a sua recompensa fixa. Toda vez que rola algum tipo de atualização aqui nas feras, normalmente eles resetam, tá? Então você vai conseguir pegar a recompensa fixa duas vezes. Então, não é certeza absoluta, tá? Mas não custa nada você fazer hoje. Dê o gás, faça hoje. E aí você pode ser que pegue amanhã de novo a recompensa fixa, cara. Tá? Só faz, tá? Não tem muito o que falar. Só faz. Só faça, tá? E beleza. Eu acho que é isso, galera. Eu não esqueci de nada, tá? Agora eu bora aqui sumonar no banner free da nossa E-Line, tá? 4 tiros e um sonho. Ah, galera. Agora tu sabe o que eu reparei, meus manos? Eu não tenho um personagem desse banner, que é a Mono Head, tá? Eu não vou ficar fazendo muita... Não é firula, não. Vai ser papo mesmo. Bem rápido. São 4 tiros. Vamos lá. Se eu não quiser sumonar agora, o ticket vai ficar aí pra mim e pá, vai ficar pra você. Mas o banner vai sumir, beleza? Então meio que você vai perder a chance de pegar os personagens free, tá, galera? Eu já fiz um vídeo sobre qual personagem pegar, mas eu vou falar aqui de novo ali no final quando eu for pegar o meu personagem, porque eu não tenho, viu? Tem grandes chances de vir um personagem aqui ainda, tá? Se você falar escuridão. A mandinga da escuridão, pai, que normalmente não dá errado, não. Quer ver? Escuridão. Escuridão. Ah, não. Não funcionou dessa vez. Acontece. O lado mais positivo desses banners, cara, na moral, é as moedinhas de prata que te dão free, tá? Pra mim, é a melhor coisa que tem. Se a gente quer free to play, então, mano, agradece. Pô, não vai vir nada nesse finalzinho. Não é possível, velho. Olha isso, não. O counter... Não. Segurou. Olha só, de moeda de prata. Obrigado. Último, meus manos. Não é possível, meus manos, que vai vir um pra fazer a gente sorrir, cara. Tá boa, viu? Uma arma boa. Bora lá, bora fazer a mandinga da escuridão. Darkness. Darkness. Beleza, apanhamos. Tudo bem, pode acontecer. A gente mesmo apanhando pegar o personagem. Bora lá. Escuridão, papai. Escuridão. Bora, Mad. Força. Beleza, veio o azul. Pé. Pé é o que nós temos. Vamos perder também? Não, patou. Escuridão. É, galera. Sacaneou nós aí nesse final. Mas de boa. Vamos lá. Só é um personagem mesmo que eu não tenho. Eu vou apanhar aqui com vocês, tá? Meu Deus, tá zoando que eu não escolho o personagem não, galera. Meu Deus do céu, mano. Eu jurava que a gente escolheu o personagem, cara. Não escolhe não. Que bosta, cara. Que bosta, cara. Que triste. Enfim, eu não tinha essa mono aqui. Cadê? Essa mono aqui, cara. Caraca, tô abismado ainda, velho. Enfim, tá? Triste a realidade. Senta e chora. É a vida. É isso, meus manos. Sabe uma parada? Eu upei esse... O Hawkeezinho foi pro 90, pelo menos, né? Daí eu economizo uns pingentes. Que triste, galera. Nossa, velho. Tava com tanta expectativa que eu ia pegar uma personagem. Ai, ai. Enfim, tá? É basicamente isso, galera. Não esqueça de fazer tudo que eu falei pra vocês, tá? Na moral mesmo. Você vai te ajudar bastante. A maioria desses eventos que eu acabei citando é onde os recursos vêm mais fácil aí no game, beleza? É só fazer alguma coisinha ali, pá, pá. E já era. Já consegue pegar o seu... As suas recompensas aí. E é isso. Muito obrigado por assistir. Se inscreve no canal. Não esqueça de fazer nada aí. Já tá chegando a Megelda aí. E também não esqueça de fazer a fera, cara. Tenho quase certeza que você vai conseguir pegar duas recompensas fixas aí nessa semana, tá? Tirando o fato que vai ficar dobrado aqui Globo, Servo e Pássaro. Em relação às origens, tá? Tanto a de vento, quanto a do lago, quanto a do alvorecer. Abraço e até o próximo vídeo. Fui!